Ser um navegador de regularidade histórica sem sair de casa já é possível. Uma oportunidade para os sócios do ACP Clássicos, através de uma formação à distância que conta já com mais de 800 inscritos. Para quem gosta destas coisas dos automóveis e de participar nestes eventos desportivos dos automóveis, faz falta ter estas bases. E muitos de nós não sabemos como é que devemos aprender. Normalmente é nos próprios provas, perguntamos a uns e a outros e vamos sabendo. Portanto, ter esta formação, acho que o ACP está de parabéns pela iniciativa. Nesta formação gratuita para os sócios do ACP Clássicos, são abordados temas como a regularidade por setores, regularidade absoluta, a ectométrica, a utilização da aplicação Rabbit 2.0, assim como outros sistemas de apoio à navegação. O curso conta ainda com exercícios práticos para afinar os conhecimentos. Eu acho a iniciativa extraordinária, até porque nestas coisas, dado que estamos sempre a aprender, estas iniciativas são sempre revelações e são sempre novidades, é isso mesmo. Mais a equipa de monitores também são conhecedores do meio e tudo aquilo que eles têm estado a apresentar realmente tem uma qualidade extraordinária. Uma forma útil e divertida para os entusiastas clássicos nesta fase de isolamento, mas já a pensar em provas futuras.